5 minutos de felicidade Salve buzineiro amigo, beleza? Estamos aqui com esse reloj Aquela caminhonete que eu não sei pronunciar o nome O Filipe Chiquinha também não sabe Tá todo mundo enrolado aqui, é um rock Tá? A cara dele lá É ou não é meu velho? Colocou o que aqui, Michica? Coloquei uma UGA Vamos tentar mostrar aqui pro nosso amigo Tem uma dessa aqui Olha lá, dá assim Olha que beleza É, aqui não tinha muita opção não, galera Porque lá embaixo tá todo fechado O cliente preferiu não tirar o para-choque Então toca aí pra gente ouvir É isso aí, cara Essa daqui é aquela de ferro O som sai bem fendedido Ao Ford 48, né? Os Fordinhos Toca de novo, olha aí Precisou de buzina? Chega na sua buzina Deixa eu ver Uh Tá uh Tchau.